Me Falaram De um lugar De um lugar muito distante Daqui Me Falaram De um lugar Onde o rei dos reis está A reinar Onde o todo poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo Eu irei Cantar Quando eu passar Os portões Celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei que esse lugar Não se pode comparar 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 Pois riqueza É o que não falta E coroa E coroa até teremos Ali Cantaremos com os anjos Voaremos com arcanjos Onde livre Onde livre Viveremos E pra sempre Então diremos Santo, santo Eu irei Cantar Quando eu passar Os portões Celestiais Com os anjos Para sempre Estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 E aí